Janaína Pascoal parece arrependida e depois de vários abusos e sentenças contra o presidente Bolsonaro, ela vem para tentar defender o ex-presidente e afirma Bolsonaro salvou a democracia. Às vésperas do julgamento no TSE, Janaína Pascoal entra com tudo para defender o presidente Bolsonaro e ele deixa o seu recado sobre o que pensa sobre a possível inelegibilidade do TSE. O ex-presidente se manifestou sobre a possível inelegibilidade no Tribunal Superior Eleitoral. A corte vai se debruçar sobre uma ação apresentada pelo PDT na quinta-feira, dia 22. Dos sete ministros que vão julgar Bolsonaro, o presidente Lula indicou cinco. Nós temos esse problema, disse durante um evento do PL em Jundiaí no fim de semana. Até mesmo uma condenação de inelegibilidade porque me reuni com embaixadores antes do período eleitoral. Vamos enfrentar isso no dia 22. Já sabemos que os indicativos não são bons, mas estou tranquilo. Não vamos nos apavorar com o resultado que vier. Obviamente, não queremos perder os direitos políticos. A gente quer continuar vivo, contribuindo com o país. Em julho de 2022, o presidente Bolsonaro se reuniu com embaixadores e criticou o sistema eleitoral. O então chefe do executivo usou manchetes de jornais para levantar dúvidas a respeito das urnas eletrônicas. Durante a apresentação, Bolsonaro citou um inquérito aberto pela PF em 2018, com autorização do Supremo Tribunal, sobre a invasão de um hacker ao sistema do TSE. Além de comentar sua possível inelegibilidade, Bolsonaro ressaltou ainda a necessidade de o país adotar o voto impresso auditável. Nesse modelo, uma impressora seria acoplada à urna. O eleitor checaria o voto sem ter acesso a ele. Ao confirmar, o papel cairia em outra urna lacrada, possibilitando, assim, a contagem destes votos. O julgamento do presidente pode se estender até a próxima semana. O Tribunal Superior Eleitoral reservou três sessões ordinárias para o julgamento da ação contra o Jair Bolsonaro, que pode torná-lo inelegível até 2030. Com isso, o julgamento que começa nesta quinta-feira pode se estender até a próxima semana, já que o caso poderá ser analisado também nos dias 27 e 29. O processo analisa anular a candidatura de Bolsonaro e de seu vice, Walter Braga Neto, nas eleições de 2022, pelas declarações do ex-presidente que questionaram a eficiência das urnas. Em parecer assinado em abril pelo vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonê Branco, o Ministério Público se manifestou a favor da inelegibilidade do ex-presidente, entendendo que o discurso de Bolsonaro aos embaixadores atacou as instituições federais. Janaína Pascoal, logo aqui, às vésperas do julgamento, afirma que o presidente Bolsonaro salvou a democracia. No último sábado, dia 17, a jurista Janaína Pascoal, ex-deputada estadual em São Paulo, utilizou a sua conta do Twitter para expressar a sua opinião acerca da inocência do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. Diante do atual cenário de agitação midiática e investigações em curso, que podem levantar suspeitas, principalmente em torno de pessoas ligadas a ele, como o tenente-coronel Mauro Cid, o seu ex-ajudante de ordens. Pascoal, atualmente comentarista da CNN Brasil, ressaltou que as conversas amplamente divulgadas pela mídia, na verdade, revelam que Bolsonaro agiu em defesa da democracia ao resistir à pressão exercida por grande parte de seu círculo mais próximo. A jurista destacou que é possível constatar que interlocutores suplicaram para que Bolsonaro desse um golpe, mas ele se recusou categoricamente, evidenciando seu compromisso com a preservação dos princípios democráticos. Se não forem meras conjecturas, os diálogos que vieram à tona nos últimos dias mostram, na verdade, que Bolsonaro salvou a democracia ao resistir à pressão sofrida por grande parte de seu entorno. Ele, inclusive, deixou o cargo antes de seu mandato terminar. Não digo isso como forma de defesa, mas como conclusão lógica do material recentemente exposto. Muitos foram os diálogos em que os interlocutores imploravam para Bolsonaro dar um golpe, e ele não deu, nem tentou, frisou a jornalista nesta semana, defendendo o presidente Bolsonaro e afirmando que ele salvou a democracia. O mais importante a se observar neste julgamento é que Bolsonaro será julgado por ministros indicados por Lula. Ou seja, os ministros que foram indicados por aquele que mais deseja a inelegibilidade de Bolsonaro, agora vão decidir o futuro político de Jair Bolsonaro no TSE. E aí é hora do Brasil se questionar. Isso pode? Isso pode mesmo? Isso é moral? Isso é ético? Isso tem algum fundamento que precisa, que possa ser respeitado? Brasil, dê a sua opinião, compartilhe. Afinal de contas, a nação brasileira precisa estar consciente do que eles estão fazendo e como estão fazendo. O fato é que eles não têm um pega e eles tentam encontrar nas narrativas que eles próprios criam. O Brasil, acima de tudo, está aqui para denunciar, para te mostrar a verdade e para chamar a sua atenção, para que o Brasil acorde, seja despertado nesses dias, para que eu e você possamos juntos defender a nação brasileira e orar pelo nosso Brasil. É tempo de orarmos, porque diante de tanta mentira, de tanta sujeira e de tanta manipulação, somente Deus pode trazer a vitória para o povo brasileiro. Nós confiamos em Deus, confiamos no seu poder e declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus e entregamos como brasileiros, como filhos desta terra, o governo da nação brasileira ao governo de Jesus Cristo. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. E para você que acompanha o nosso canal, fica ligado que nós temos um recadinho rápido para você, uma chance de você trabalhar em casa e ainda ter uma arroenda extra. Veja esse recadinho e faça parte deste grupo de brasileiros que já está trabalhando em casa e fazendo uma grana extra para contribuir ali com as finanças da família. Bom, daqui a pouquinho a gente continua, porque antes eu quero convidar você a ganhar dinheiro comigo trabalhando em uma plataforma extraordinária, sim, ao qual nós também estamos aqui agilizando o nosso lado. Como, Rodrigo? Repito para você, trabalhando. Não estou falando para você de dinheiro fácil, mas estou falando para você de uma oportunidade de você ganhar entre 2 e 10 mil reais por mês. Está afim? Tem um link aqui na descrição que se chama Meu Novo Trabalho, que pode ser o seu. Inclusive, você pode começar hoje mesmo. O que eu tenho que fazer, Rodrigo? Muito simples. Clica no link, assiste o vídeo explicativo, que ele é bem rapidinho, e aí você toma a sua decisão. Está afim mesmo de mudar de vida? Para valer de verdade, arregaçar as mangas e trabalhar, suar o rosto aí e defender o seu direito de sair dessa situação financeira de aperto de uma vez por todas, trabalhando em algo que dá certo. Link aqui na descrição, corre lá, estou esperando você.